DJ no Carpete Danilo e Davi Nunca esqueci do seu beijo na boca Da sua voz rouca Enquanto a gente namorava sem roupa Que saudade Minha mente poluída Só pensando em sacanagem Volta pro seu nego Deu saudade da gente Coração se apegou Na nova e experiente Volta pro seu nego Deu saudade da gente Enquanto isso eu vou te imaginando mentalmente Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum em cima Bebezinha, bebezinha 100% comportada 100% malvadinha Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum pra cima Bebezinha, bebezinha 100% comportada 100% malvadinha Bebezinha, bebezinha DJ Lucas Beat Só solta hit Só solta hit Danilo e Davi DJ Lucas Beat Nunca esqueci do seu beijo na boca Sua voz louca Enquanto a gente namorava sem roupa Fui saudade Minha mente poluída Só pensando em sacanagem Volta pro seu nego Deu saudade da gente Coração se apegou Da nova e experiente Volta pro seu nego Deu saudade da gente Enquanto isso eu vou te imaginando mentalmente Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum pra cima Bebezinha, bebezinha 100% comportada 100% malvadinha Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum pra cima Bebezinha, bebezinha 100% comportada 100% malvadinha Bebezinha DJ Lucas Beat Só solta hit Só solta hit Danilo e Barbie DJ Lucas Beat Bebezinha Jogando o bumbum pra cima Obrigado.